Cheia de mania Toda dengosa Menina bonita Só não sei se é gostosa Só provando pra ver, viu? Com esse teu jeitinho faz o que quer de mim Domina o meu coração E eu fico sem saber o que fazer Eu quero te deixar, olha você não quer Deixa eu mandar um abração meu parceiro Juninho, CDs Fabrício, CDs de Carira Galera da CR Cred, meu parceiro Mayone, CDs Gravando tudo ao vivo, Edson Ribeiro Ao vivo no Santa Maria E quer gostar de você E diz aí Olha que DJ, DJ, DJ Vou pra tua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Chamo pro Santa Maria E ela fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Tem que respeitar Cavalcada do S.E. Olha aqui Vai lá que DJ, 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 DJ Vai lá que DJ, 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 DJ E o mais a história da hora Galera da Tiririca Só pra ação mundial Bora de mais uma Vai levar um tempo pra se acostumar com a nova vida que você ganhou Um novo beijo, um novo toque, um novo cobertor Vai ter que ensinar pra ele o nosso jeito de favor, amor Duvido que ele entenda sua linguagem corporal Se você disser uma já sabe se tá bem ou se tá mal Você pode até achar um melhor, um pior Mas nunca é igual Eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu soube mais que um vez Eu sou o rei dos seis Eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu soube mais que um vez Eu sou o rei dos seis Duvido que ele entenda sua linguagem corporal Se você disser uma já sabe se tá bem ou se tá mal Você pode até achar um melhor, um pior Mas nunca é igual Eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu soube mais que um vez Eu sou o rei dos seis Eu sou o rei dos seis Eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu soube mais que um, cê não pode dizer Na sua vida eu soube mais que um vez Eu sou o rei dos seis Eu sou o rei dos seis Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz debaixo do lençol, não é? Que chega ainda tem lua E passa a noite toda lua Que vaza no nascer do sol E olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende aqui Porque nenhum de nós é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar E não é verdade, né, Valdece? E olha E olha o que aconteceu A gente se pega sem se apegar A gente se pega sem se apegar E não é verdade, né, Valdece? A gente se pega sem se apegar A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar E não é verdade, né, Valdece? Sem amar Eu poderia mentir Dizer que eu aprendi Dizer que eu aprendi a ficar sozinha Que a gente não deu certo Mas faz parte E que eu já tomassei lá Eu poderia mentir Falar essas frases bonitas Que a vida continua Mesmo que alguém não continue na sua vida A gente mente Mas a gente sabe Que não tem como mentir pra mente A gente fala que o fim faz parte Mas a verdade é que ninguém entende Por que que cê não quis ficar? Por que que cê nem quis tentar? Por que que você desistiu? Por que cê preferiu vazar? Por que que cê não quer voltar? Por que cê preferiu ser ex? Virei colecionadora de porquês A gente mente Mas a gente sabe Que não tem como mentir pra mente A gente fala que o fim faz parte Mas a verdade é que ninguém entende Por que que cê não quis ficar? Por que que cê nem quis tentar? Por que que você desistiu? Por que cê preferiu vazar? Por que que cê não quer voltar? Por que cê preferiu ser ex? Virei colecionadora de porquês Virei colecionador de porquês Virei colecionadora de porquês Apoie, 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 apoie Tchau. 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 Diz a verdade uma vez, seu coração foi tão covarde, me dê motivos pra ficar antes que seja tarde. Diz a verdade uma vez, seu coração foi tão covarde, me dê motivos pra ficar antes que seja tarde. Alô, Vini Sorriso, meu jogador, bora, Matheus Gonçalves, alô, Léo Jabá, meu filho, sentimento, Luanzinho. Tchau. 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 Tá fazendo agora Manto de sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um, sabe, mensagem não fez Atenção camarógia, pra se ter a sorte, a voz Lá fora tá fazendo freio Esperando você voltar Ansei de ficar em casa e parei no bar Da ação, desce mais um aí Joga a mão, se aproxima, energia lá em cima Mande o sinal pra mim Vem, vem, vem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um, sabe, mensagem não fez Tomando sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um, sabe, mensagem não fez Em qualquer rede social Em qualquer rede social Me persegue um castigo Nada mais faz sentido Um caminho perdido Estou desiludido E tão arrependido Não por falta de aviso Te tirei do meu mundo Hoje a cada segundo Penso em você Tento esquecer Tô com medo de tudo Você me dizia, cuidada Mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo Por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto, tanto Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma É que magoa, que magoa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma É que magoa, que magoa Você me dizia, cuidada Mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo Por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto, tanto Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma É que magoa, que magoa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma É que magoa, que magoa Foi com a dor que eu aprendi A dar valor ao amor Só quem chegou tão perto Sabe os encantos desse mar Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade Tira essa dor que vale a alma É que magoa, que magoa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma É que magoa, que magoa Eu tenho pressa O meu coração esquece tudo que você me fez E eu volto com esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Eita! Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se partisse eu já pensasse E voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Que me leve pela vida ao coração Como os versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho pelo avesso Cada volta é um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se no fundo eu não pudesse existir Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Eu amo, eu amo, amo, amo você Eu amo, amo, amo você Amo você Seresta do Rafinha Distribuidora do Bahia Amigos do Copo Meu amigo Júnior E Clay Motz Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou-me à paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Você foi embora Você foi embora Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te quero, é você quem eu quero, até quando você, vai me fazer sofrer. Vai me fazer chorar, vai me fazer chorar, até quando você, vai me fazer sofrer. Vai me fazer chorar, vai me fazer chorar, por Deus eu te amo. Uhul! Uhul! Agora meu parceiro quer o Mix Estúdio, tamo junto. É o repertório de milhões. Eu ainda te amo, meu tengo, ainda te quero. Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa, não quero jogar fora e começar a viver. Meu tengo, ainda te amo, meu tengo, ainda te quero. Desocupada. A minha cama tá desocupada, já tenho umas 30 madrugas. Não deixo nem lhe deitar aqui pra nada. Lá ainda tem fio de cabelo seu, um brico dourado que você perdeu, me amando feito louca. Na minha folha tem uma mancha vermelha da sua boca. Vou deixar tudo lá do jeitinho que dá. Vai que você volta pra buscar, vai que você volta pra buscar. Vou deixar tudo lá do jeitinho que dá. Vai que você volta pra buscar, vai que você volta pra buscar. Lá ainda tem fio de cabelo seu, um brico dourado que você perdeu, me amando feito louca. Lá ainda tem fio de cabelo seu, um brico dourado que você perdeu, me amando feito louca. Lá ainda tem fio de cabelo seu, um brico dourado que você perdeu, me amando feito louca. Vai que você volta pra buscar, vai que você volta pra buscar. Olha lá! Orde Ebaldi! É pra virar os copos, amigo RM Gravações, Equipitário Gravações Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Quem nunca passou, né? E sabe quando a gente mete um louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso e ainda tô fazendo Eu já correi batons pela cidade Mas nada paga minhas... Depois eu vou cantar ela, viu? Eu tento, mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Liga que é pra te buscar que ainda não é pra... Vai, vai, vai... Eu já correi batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Mas nada paga minha saudade Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Diga que é pra te buscar, que a idade não é má Na nossa primeira vez, você jurou que era pra sempre Foi um pacto de amor, que por fim acabou, tudo foi diferente Você me trocou por alguém, que não sabe te amar Só te faz sofrer, só te faz chorar Ele tem um segredo, hoje eu vou te contar Ele não presta, te deixa em casa e diz que vai trabalhar E ele não presta, tirei uma foto, ele encontra no bar Ele não presta, será que agora em mim vai acreditar? Tô engolindo meu orgulho e te pedindo pra voltar Eu me trocou por alguém, que não sabe te amar Só te faz sofrer, só te faz chorar Ele tem um segredo, que hoje eu vou te contar Ele não presta, te deixa em casa e diz que vai trabalhar E ele não presta, tirei uma foto, ele encontra no bar Ele não presta, será que agora em mim vai acreditar? Tô engolindo meu orgulho e te pedindo pra voltar Tô engolindo meu orgulho e te pedindo pra voltar Ele não presta, te deixa em casa e diz que vai trabalhar Ele não presta, tirei uma foto, ele encontra no bar Ele não presta, será que agora em mim vai acreditar? Tô engolindo meu orgulho e te pedindo pra voltar Sucesso dos meus baqueiros já mãe randinhou Já é noite de novo E olha eu aqui sob o efeito do álcool Dentro do meu corpo, eu querendo você e você tá querendo mirar de outras Que são outras Cama vazia, tô na pé de volta pro ex Porque o que ele fez, ninguém fez Eu quero mais uma, duas Vazio, você foi tão frio Seu amor cruel me levou pro chão e me jogou de lá Eita coração idiota Tu usou, escolha, amor e a besta aqui Te quer de volta Tô amando, amar quem não se importa Eita coração idiota Tu usou, escolha, amor e a besta aqui Te quer de volta Tô amando, amar quem não se importa Cama vazia, tô na pé de volta pro ex Porque o que ele fez, ninguém fez Eu quero mais uma, duas Vazio, você foi tão frio Seu amor cruel me levou pro chão e me jogou de lá Eita coração idiota Tu usou, escolha, amor e a besta aqui Te quer de volta Tô amando, amar quem não se importa Eita coração idiota Tu usou, escolha, amor e a besta aqui Te quer de volta Tô amando, amar quem não se importa Volta na pegada da rainha Fora bom, bota swing, bota swing Estima meu parceiro Aldo Gadege Meu parceiro David Gilanches Respeita ele